Oi, virei criminoso, só pra bancar as chucas Aqui é o Pet Bob, famoso queridinho das putas Então atura, então atura Vou catucar da buceta, com o pico da minha fúria Então atura, então atura Vou catucar da buceta, com o pico da minha fúria Vou catucar, vou catucar, vou catucar da buceta Vou catucar, vou catucar, com o pico da minha fúria Bandido criminoso, dono da favela Elas avista a tropa e já vem jogando a tchaca Vai, roça na peça, vem, cá perereca Bandido que é bandido, come tu e tua colega Vai, roça na peça, vem, cá perereca Bandido que é bandido, come tu e tua colega Vai, roça na peça, vem, cá perereca Bandido que é bandido, come tu e tua colega Olha, o terror da favela é ele, DJ negritinho, tá? Nem tenta, pô! Virei criminoso, só pra bancar as chucas Aqui é o Pet Bob, fama, suca, nindinho das putas Então atura, então atura Vou catucar da buceta, com o pico da minha fúria Então atura, então atura Vou catucar da buceta, com o pico da minha fúria Vou catucar, toca, toca, vou catucar da buceta Vou catucar, toca, toca, com o pico da minha fúria Bandido criminoso, dono da favela Elas avista a tropa e já vem jogando a chica, vai Roça na peça, vem, cá perereca Bandido que é bandido, come tu e tua colega, vai Roça na peça, vem, cá perereca Bandido que é bandido, come tu e tua colega, vai Roça na peça, vem, cá perereca Bandido que é bandido, come tu e tua colega